Então, gente, nesse vídeo de comprinha eu vou mostrar o preço da comprinha que eu fiz. É uma comprinha que eu não sou acostumada a fazer sempre. Eu faço só de vez em quando, porque são coisas que eu substituí por outras coisas e às vezes também dá para ficar sem. Mas este mês eu comprei e eu vou falar o preço para vocês, tá bom? Vou falar o preço dos itens e depois eu vou falar o preço de quanto ficou a compra. Então, vamos começar por esse amendoim, né? Que o amendoim é salgado, né? Que é esse amendoizinho. Eu gosto de comprar esses amendoim quando eu estou ansiosa. Eu vou lá e como um amendoim para passar ansiedade. E aqui eu não sei quantas gramas tem, mas é da marca York. York. E eu paguei R$ 1,79 nesse pacotinho de amendoim. Comprei também, gente, o café, né? O café três corações. Paguei R$ 9,58. Aqui tem 500 gramas nesse café. Comprei o filtro. Comprei o pequeno, né? O 102. É de outra marca, né? Do café brasileiro, porque ele estava bem mais barato. E paguei R$ 2,99 nesse filtro. Aqui, gente, vem 30 unidades. Comprei essa seleta, né? De legumes da Bonari. Paguei R$ 1,99. Eu comprei essa seleta, gente, porque eu estou pensando em fazer uma maionese no domingo. Meu esposo gosta muito de maionese. Eu comprei essa seleta para colocar. Comprei o creme também da Helmas, né? R$ 250 gramas. Eu paguei R$ 4,75. Comprei a azeitona também, para colocar na maionese. Foi R$ 3,29 da marca Campo Belo. Aqui tem 270 gramas de azeitona sem caroço. E para temperar os legumes também, eu comprei esse Sazon, sabor de legumes. E eu paguei R$ 2,69. Comprei essa sardinha coqueiro, 125 gramas. Paguei R$ 3,29. Lá tinha umas mais baratas, gente, só que vem muito óleo, sabe? Eu não gostei, não. Comprei esse leite ninho, que eu gosto de tomar com café de manhã, porque eu não coloco açúcar no café. Então, eu coloco um pouquinho de leite ninho para melhorar o sabor. Então, eu paguei R$ 10,90. Eu achei que esse mês o leite ninho estava bem barato, viu, gente? Eu já cheguei a pagar até R$ 14,00 no leite em pó ninho. Comprei algumas latinhas de atum. Comprei essa daqui para me experimentar, da marca Palmeira. É atum ralado no óleo e paguei R$ 3,49. Esse atum estava bem mais barato, então eu comprei para experimentar, que eu nunca usei desse atum. Comprei duas latinhas desse daqui, gente, essa marca, R$ 8,8. E paguei R$ 4,29. Para você ver que está R$ 3,49. Esse aqui está R$ 4,29. É um pouquinho mais caro, mas eu já estou acostumada a comprar desse. Comprei uma latinha pequena de extrato de tomate elefante. Paguei R$ 2,25. Eu comprei a latinha pequena, viu, gente? Porque eu não uso muito, assim, extrato de tomate. Eu gosto de usar mais colorau ou açafrão. Mas eu pretendo fazer uma macarronada. E aqui eu comprei o macarrão, né? Que esse macarrão é Ninho, né? Comprei o número 1, da marca Liane. E eu paguei R$ 2,59 nesse macarrão. Então, aqui está o ingrediente do macarrão. E eu comprei dois pacotinhos de queijo permissão ralado, né? Da marca Relíquia. E aqui, gente, eu paguei R$ 3,99 em cada pacotinho desse, de 50 gramas. Então, aqui já está os ingredientes do meu macarrão. Aqui, comprei também para colocar um pouquinho no macarrão. Eu comprei o creme de leite, né? Da marca Italac. É 200 gramas. Eu paguei R$ 1,75 em cada caixinha dessa. E aqui, gente, para fazer a sobremesa, eu comprei essas gelatinas. Aqui tem quatro sabores. Então, são dois sabores de cada, né? Quatro caixinhas. Não, quatro sabores. E aqui tem oito caixinhas. Dois sabores de cada. É da marca Pitty. Essa marca, gente, é nova lá no supermercado que eu compro. E eu paguei R$ 0,89. Eu comprei também para experimentar. Se eu gostar, vou comprar de novo. E eu comprei também três massas dessa mesma marca, né? A Pitty. Três massas prontas de bolo, né? Esse é o sabor de coco. Aqui tem 400 gramas. Comprei três pacotinhos e paguei R$ 2,15 em cada pacotinho desse. Eu vou experimentar também. Se eu gostar, quero comprar mais, viu, gente? Eu achei super em conta essa marca. E comprei também aqui a salsicha da Bordo. R$ 180 gramas. E eu paguei R$ 2,89 nesta latinha. Aqui, gente, eu comprei alguns macarrão também. Alguns macarrãozinhos instantâneos, né? Comprei dois dessa marca Pitty. E eu paguei R$ 0,89. Comprei de galinha e também sabor galinha caipira. Comprei uma dessa daqui, que eu gosto muito, que eu já sou acostumada a comprar. Paguei R$ 1,25. Também sabor galinha caipira. E comprei uma da Lame, R$ 0,99. Essa daqui, gente, eu não gosto muito não, mas eu comprei porque o preço estava bom também. Agora, gente, eu comprei uma coisa que eu não sou muito acostumada a te comprar. Mas depois eu vou falar para vocês onde é que eu uso esse caldo quinoa aqui, da Maggi, né? Não é caldo quinoa, não, gente. É caldo Maggi. Caldo de carne. Eu paguei R$ 3,29. Depois eu vou fazer uma receita. E vocês vão ver. Não é para a gente comer. E vocês vão gostar muito. Paguei R$ 3,29, né? Nela vem 16 tabletes. Comprei esse tempero sabor ami, que eu gosto para temperar carnes. É R$ 2,75. Aqui tem, deixa eu ver... 300 gramas, gente. Agora, comprei, que eu gosto muito. Milho de pipoca, da Mica. Aqui tem 500 gramas. Paguei R$ 2,29. Grão de bico, também da York. Grão de bico, R$ 4,90. E aqui tem 500 gramas. Comprei farinha para kibe. Eu gosto de comprar essa farinha, porque eu coloco na salada. Não é para fazer kibe, eu faço salada e coloco. E eu paguei R$ 2,99 em 500 gramas, gente. Isso aqui rende bastante aqui em casa. Eu gosto muito. Outra coisa que eu compro, gente, sempre, quero fazer receitinha para vocês, é proteína de soja, que eu paguei R$ 4,19 em 400 gramas. Essa é a marca Camil. É uma marca que eu gosto muito. Estou sempre comprando dela também. Outra coisa, gente, que eu compro sempre aqui em casa, é que milho, né, flocão da York. Que eu gosto muito também dessa marca, que vem 500 gramas. Eu paguei R$ 2,65. Eu comprei quatro pacotes, tá vendo? Outra coisa também que eu não sou muito acostumada a comprar, é a batata palha, né? Eu comprei esse pacote de 400 gramas, pacote econômico. E eu paguei R$ 6,59. Agora, uma coisa que eu comprei, né, não sou muito acostumada, mas eu vou comprar sempre também, é a farinha de milho. A farinha de milho, gente, para mim, ela é mais saudável, né, devido eu ter o diabetes. Então, eu comprei esse pacote de um quilo. Eu paguei R$ 4,89. Eu gosto muito de fazer farofa, principalmente farofa de couve. Comprei essa torrada, né, da Balduco. Era a mais barata que tinha, gente. Eu acho que a torrada, o preço dela está ficando muito alto. É melhor fazer torrada daqueles pão francês mesmo. Paguei R$ 5,69. Aqui tem R$ 284 gramas. Mas, como é só para mim, rende bastante. Comprei também esse salgadinho, né, cebola, da Mãe Terra. Paguei R$ 13,99. Esse salgadinho, gente, eu gosto de comprar sempre, porque eu tenho, assim, é... Fico muito ansiosa. Aí, eu vou lá com uns dois salgadinhos desses daqui e já fico satisfeita. Então, é muito bom eu ter esse salgadinho em casa. Agora, eu comprei biscoito integral da Dallas, né. Aqui tem 400 gramas. E eu paguei R$ 2,89 nesse pacote de biscoito integral. Esse biscoito integral também eu comprei para mim, viu, gente. Porque os meus alimentos são mais, assim, integral. E comprei três pacotes desse Vitarela Crank Cracker de 400 gramas. Comprei três. E eu paguei R$ 3,79. Eu achei também que o preço estava bom. E agora, gente, eu comprei essa marca também de farinha aveia da PIT. O vídeo não é propaganda, não, viu, gente, da PIT. Mas eu achei lá na proteleira. Então, eu falei, vou comprar esses produtos, experimentar, né. Porque eu gostei do preço. E eu paguei R$ 2,25. Eu comprei outra marca aqui, né, que era a aveia, né, da Naturale. Somos aveia, né. Vem 200 gramas. E essa daqui, gente, eu paguei. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui. Marquei na caixinha. R$ 1,75. É super baratinho. É mais barato de que essa outra. Mas, o que acontece? Eu comprei pra testar também o sabor, né. E também eu achei que o preço também está bacana. Esse aqui o preço está bem baratinho. Mas é uma farinha que eu já conheço. Então, eu comprei essa outra aqui para testar. Então, eu comprei quatro da Naturale. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né. É comprinha. Que eu faço assim, de vez em quando. Alguns itens aqui eu compro. Todo mês eu compro. Mas tem umas coisas aqui que eu não compro todo mês. Que são coisas assim, supérfluas, né. Tipo, esse caldo quinoa, o temperinho, o sazon, essas sopinhas. Então, não são itens assim que eu compro todo mês. Só quando me dá vontade mesmo. Agora, uma coisa, gente, que eu compro é de vez em quando também. É essa cobertura meio amargo, né. De chocolate. E é da marca Valério. Eu paguei R$18,20. Mas aqui, gente, é muito chocolate, viu. Eu corto os pedacinhos, né. Às vezes eu derreto, faço eles menores. E deixo na geladeira. Quando chega a visita. E também, assim, quando dá vontade, eu como um pedacinho. O valor dessa compra ficou R$185,20. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que deixe um comentário, curte, compartilhe também. Para que mais pessoas se inscrevam no meu canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto